Eu já fiz muitos desafios, mas nenhum deles foi derrotar o Ripindra com alguma fruta No caso eu já derrotei ele normal e tudo Porém no vídeo de hoje eu vou derrotar ele com uma fruta Que no caso seria a Dog Porém também não vai ser só a Dog e só eu Como assim Lucas, conseguiram a cálice no servidor do João Então tem muita gente aqui que vai acabar conseguindo também Mais especificadamente parece que a Okidi conseguiu A Okidi mais uma Então vamos ficar aqui, a gente vai derrotar ele Bora ver o que vai dar né O Okidi sempre tá me ajudando, dando aquela forçada Muito, muito obrigado da Okidi Quando eu falo me ajudando de todas as formas e tudo É que ele, vamos supor, quando sai novidade ele me manda Nicholas tem alguma coisa, ele me manda Nicholas peguei tal coisa, ele me manda Então assim por diante E cara, é só isso mesmo, agradecer E eu acho que já estão esperando Deixa eu ver aqui, calma aí Pega aqui Acho que já vai colocar lá Não sei, tem isso aqui, soltado, confundi Ué, já spawnou? Não respondo ainda não Por que ele já tá assim? Ahn... quem é esse? Eu não sei quem é esse daqui não A Okidi... Cadê o A Okidi aqui? Qual é o nick dele? Deixa eu ver uma coisa aqui Não, é Nathan A Okidi e Nathan, beleza, calma aí Ahn... não é... Tá... e cadê o A Okidi aqui? Ele tá no servidor Agora onde tá ele? Ahn... A Okidi... Cadê você? Bora derrotar o Ripindra Esse aqui? Não, esse aqui é o Moreno Soni... Moreno Soni Moreno Esse aqui é qual? Não, aqui dele também não é o... Ué... e onde tá o Okidi? Deixa eu lá no café procurar ele Vai que ele tá aqui no café, eu não tô sabendo Ahn... tá aqui? Ih, caraca Quanta fruta Calma aí, deixa eu pegar todas, todas Não vou deixar nenhuma para trás Eu vou pegar todas, todas Não vou deixar nenhuma para trás Eu vou pegar todas, todas Não vou deixar nenhuma para trás Porém eu vou ter que deixar agora É, não achei ele ainda Vou ter que ir atrás dele Onde ele tá, não faço a mínima ideia Ahn... é, não é ele aqui Eu vou ter que encontrar o Okidi Cadê você? Pronto, já se falaram aqui Carida, que vai ser uma confusão tão grande Deixa eu mandar... aceita aliado todo mundo aqui Aceita, aceita, aceita Manda pra ele aqui também, pronto Caraca, bora lá Eu quero que mais não consiga a faquinha Aqui também é uma tentativa pra isso Só pra deixar bem claro Eu quero ter essa faquinha Só pra deixar bem, bem, bem claro aqui pra vocês Aqui, bora Ó, acertei de novo Eu vou tentar para me dar 20 mil de dano Que eu acho que é o básico do básico que você precisa Nossa senhora, deve ter travado tudo Calma aí, bora, bora, bora Acertei mais um aqui Acertei, ó, acertei de novo Acertei de novo Calma aí no peito De novo, de novo, de novo Acertei, aceitei de novo Moleque da vida Corre aqui Calma aí Corre pra lá Corre pra cá Não, é aqui daqui, ó Acertei, calma aí Pula Cadê ele? Ali, ó Acerta, acerta Será que tem uma segunda vida? Eu acho que tem, viu Espero que não Mas eu acho que ele tem Agora, acertei de novo Para conseguir acertar ele mais uma vez Cadê ele? Pelo amor deus Calma aí Eita, pera Eu passei tudo errado Aqui, cadê ele? Opa, vou atacar aqui Pena, acertei mais um Parece que eu já dei 20 mil de dano Espero eu Parece que eu não tiver dado também Não tem problema não Eu só quero saber onde está ele Vou com calma Vou com calma Vou acertar a habilidade ali no meio Acertei ele Mas não sei nem onde ele está Olha, ele está aqui no meio Aonde eu não sei Então vou acertar aqui, ó Uma hora pegando ele Pegou Pronto, já vou usar outra habilidade aqui, ó Que pega em área Nossa, essa habilidade aqui é brava, viu Pronto 20 mil de dano eu já dei Isso aí é o que importa aí Já dei mais de 20 Mais de 30 mil agora Pronto, acerto mais um aqui Pera aí Eu estou usando só a Doug Literalmente só a Doug Calma aí O cara que está muita confusão Deve estar travando tudo para vocês aí Calma Eu não estou entendendo mais nada Que está acontecendo aqui Pelo amor de Deus Será que está rolando? Bora E se não me engano tem duas cales Então, cara Imagina, eu pego um Aminoro aqui Nossa, seria muito louco Aqui acertei já outro Acertei mais um Acertei? Não sei se acertei ou não Oh, oh, oh Calma aí, calma aí Acho que eu errei agora Bora Cadê você? Meu Deus do céu Não está para cá também não Ah, caraca Ele foi lá para longe Foi lá para o outro lado Acertei elostome no peito Mais um, mais um, mais um Mais um Aqui, no ar Ah, eu queria acertar ele no ar Vou pegar ele primeiro Peguei Peguei Eu finalizei Ah Eu peguei o chapéu Já que era a Mini Oru Chega Fiquei triste agora Deu um baita trabalho Mas conseguimos, viu Conseguimos e Foi bonito Foi bonito Pode se dizer que foi bonito Eu até Mas aqui, ó Bora lá E... Ah, tem de novo Tem de novo Bora Vou ficar esperando aqui Vou ficar esperando você Porque até que foi rápido Não posso dizer que não foi Foi bem rapidinho até Bora lá Que eu quero meu Eu quero minha Mini Oru Ninguém tá aqui não Ativa de novo Vai ativa de novo Pode ativar Vambora, vambora, vambora Ativa, ativa, ativa de novo Eu vi gente falando A gente não No caso foi o SCP Falou que não é Não é muito boa A capa do É... Barba Negra Porém eu achei bonito Então por isso que eu estou Só para deixar Claro É... Deixar bonito Ok, cadê ele? Ah... A OkD É esse daqui A OkD Ah... Não sei se... Qual é a OkD agora Ah Eu tô... Ué, não tenho que entender Vai spawnar de novo Ou não Não tô entendendo isso Eita brua Já spawnaram o outro Eu nem vi Bora lá Cadê ele? Já acerta aqui Ó Não, no... Golpe Cadê ele? Tô acertando Não sei onde ele tá Só tô usando a habilidade Ó, peguei ele Peguei? Não peguei Eu quero dar dano Só um pouquinho Não precisa muita coisa não Só um Tiquito Eu não acertei nada nele até agora Calma aí Não é possível Não é possível Não é possível Eu não acertei nada nele ainda Eu acertei um Calma aí Eu acertei outro Bora, bora, bora Eu quero dar dano nele Quero dar dano nele Eu vou dançar um pouquinho Com este de luta Só pra eu realmente ter algo Pra realmente ter dado dano Senão ele vai desaparecer Vai acabar que todo mundo Vai derrotar E eu não vou ter dado nada Porque aqui eu dei danozinho Aqui eu dei dano legal Ih, como tirou ele daqui Ô, miserável Cadê? Bora Caraca Porque eu quero Tá confusão Não dá pra ver nada na tela Calma aí Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É tanta gente Que eu não sei o que é o ripinder aqui O que não é Vou usar uma habilidade Se pegar, pegou Não pegou Beleza Cadê ele? Quando vê ele nem tá aqui mais Ele tá do lado de fora? Tá? Não sei Ué, onde tá ele? Aqui, ó Calma aí, calma aí Ele tá aqui, ó Peguei Acertei ele Acertei ele de novo Acertei Ó, já deu 10 mil de dano A gente Já deu, é, 10 mil Pronto Aí tem quase Quase 20 mil acumulado Se deixar Não contei muito bem Só que eu acho que é isso Ok, bora Achei que tá travando Tá travando muito aqui Não é pouco não É isso É isso Que mulher dano Calma aí Deixa eu ter mais um Não foi Porque eu não sei onde ele tá aqui De tanta gente que tá Usando a habilidade Eu não sei onde ele tá E onde ele não tá Tem hora que ele vai bugar Vai pro outro lado Vai pra fora Vai pra dentro Cadê ele Aqui, ó Cara, que tá lá em cima Ó, onde o povo tá Tacando ele Aqui, bora Peguei essa Agora essa habilidade pegou Essa pegou nele Ó, ó, ó Pronto Aí sim Agora consegui dar dano Finalmente Não tava dando nada Nada, nada De dano Não adianta de nada Agora eu ainda não acho Que é o suficiente Pra finalizar ele Calma aí Acertei ele Não acertei Cara, quando Tá ele aqui Acertei Pronto Tem mais um aqui Pra ultimizar Eu queria usar mais uma Pra que eu acertasse Pelo menos mais uma Sabe Não acertei nada Cadê ele? Aqui, ó Aqui, ó Calma aí Calma aí Acertei Pelo menos Mais uma vez Não foi com a fruta Mas acertei Aqui, cadê Aqui, cadê Finaliza Pra finalizar ele Cadê? Ali, ó Aqui, toma Acertei Não acertei Cadê ele? Pelo amor de Deus Aqui, ó Aqui fora Aqui, ó Acertei Ué, acertei Mas não fui eu Que finalizei Não vai ser Eu quero finalizar ele Ó, mas finalizamos Cabou Caraca 8 mil de fragmento Só isso Só Nem queria Eu Eu querer? Eu jamais Nem queria fragmento Caraca Que louco É, derrotamos Mas não conseguimos O que? Na dica De nada Nara Nada Nara Deixa eu Eu vou pedir pro pessoal aqui Todo mundo que puder Girar a fruta Bora ver o quanto Que a gente vai conseguir aqui Calma aí Vem pra cá É, todo mundo já pegou As frutas daqui Ah, não As frutas daqui, ó Pronto, tem duas aqui Eu vou pro pessoal Pedir pra todo mundo Girar aqui E ver quantas frutas A gente vai conseguir Ao total aqui Bora lá Pra saber como é que vai Como é que vai acontecer isso Conseguimos algumas frutas Até agora É, eu acho que a Okid Vai girar ainda Não sei Não tenho certeza Porém aqui, ó Primeiro de todos Bora logo aqui Já pra acabar Aterronar Tem a bomba Espinho Aí a mola A fumaça A chama Eu vou girar minha fruta também Viu? Eu tenho a diamonds A barreira Beleza E é isso É, é isso Não tem muita coisa não Aqui não Mas aqui Bora girar nossa fruta Só pra mostrar pra vocês A fruta que a gente conseguiu É a ressurreição A gelo Ressurreição Ressurreição de novo Aquilo E a chama É chama Ó, os caras A gente adiçou aqui Bora girar nossa fruta Pra ver o que iremos conseguir Aqui, beleza Giramos frutas Fruta física Ah, tá brincadeira Consegui um quilo Cara, duas quilo Duas ressurreição Cadê? Duas quilo aqui Duas ressurreição Uma gelo E uma chama É, né? É, né? É, né? Será que ele girar também? Nem sei Acho que sim Eu vi uma bomba voando por aí Será que foi realmente uma bomba que voou? Nem sei Eu acho que eu vi alguma coisa voando Se realmente voou ou não Eu já não sei Deixa eu ver aqui Ah, não tem nada aqui Pensei que eu queria Ah, não sei o que é que tá acontecendo mais não Mas é isso O que conseguimos atualmente É, exatamente essas coisas aqui Conseguimos derrotar o Ripindra Foi mais pra farmar do fragmento Do que pra outra coisa Porque a minha intenção em sério Pega a Minioru É, mas é Acabou não dando tão certo assim Além de tentar pegar a Minioru Que ele derrotar o É, ele com uma fruta específica Mas nada no final deu certo É, não tem muito o que se fazer não agora Ahn Beleza Eu tentei derrotar na verdade ele Antes da atualização né Porém não acabou não dando tão certo assim Agora eu vou ver o que a gente consegue fazer Acho que alguém vai pegar aqui ó também Pegou E aí, Alcud E aí E aí pra cheiro Pra cheiro Ó, ó Ludibrei ele Vou ludibriar Ó, ó, ó Ele vai pegar aqui ó Ó, ó, ó Olha, se liga, se liga, se liga Não vai pegar não é? Vai pegar não Oi Ih, não pegou não mesmo Olha Ih, me enganou É pra enganar ele E ele que me enganou Mas é isso Não vou ficar enrolando Que não tem muita coisa pra eu fazer mais não Um grande abraço Até o próximo vídeo Não se esquece de deixar o like é claro também E fui Ó o que disse que também ia tirar Então bora ver aqui É Vem uma mola Cara Quanta fruta Ruim Quanta fruta Muito ruim Na verdade Muito, muito ruim mesmo Ó, pra isso Eu tenho tudo já, né Eu tenho tudo Nossa senhora É muito ruim Essas frutas Ó, pra isso Ó, pra isso Lavar tudo pra vocês aí Ah cara Que tristeza Viu logo essa frutinha aqui Que pobreza Que pobreza Pode ser assim Ave Maria Mas é isso Agora sim pode acabar o vídeo Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau